Música As inscrições para o terceiro Festival Sucupira de MPB podem ser feitas até o dia 31 de outubro. Artistas do Distrito Federal e em torno podem escrever até duas músicas inéditas na categoria de Música Popular Brasileira. 20 músicas serão selecionadas para apresentação, 17 receberão ajuda de custo e os três primeiros colocados na avaliação do júri técnico serão premiados. O evento conta com a parceria da UNB-FUP e outras instituições e será realizado nos dias 1 e 2 de dezembro em Planaltina, no Distrito Federal. Esse foi mais um Informa UNB. Continuem ligados em nossa programação.